Essa massa que eu fiz, eu vou falar pra vocês, é uma das melhores que eu já preparei na vida. Começa temperando o camarão aí com sal e uma pimentinha, aquele fiozinho de azeite e a manteiga, e agora joga todos os camarões lá dentro, claro, com um pouquinho de alho também, e tem que ter aquele vinhozinho branco pra acompanhar, né? Vai dourando de um lado, você vai virando os camarões, um a um, tá? E agora você começa a reservar, porque eu quero aproveitar esse fundinho dessa panela aí pra entrar aqui com alho poró, exatamente. Dou uma mexidinha, deixa o alho poró pegar bastante cor, entro com bastante manteiga e agora cogumelo, cogumelo chimese, pode usar qualquer um. Dou aquela temperadinha com sal e um pouquinho de pimenta, e agora eu vou reservar junto com o camarão, porque nessa mesma frigideira eu vou entrar agora com risone, é aquela massinha que parece um grão de arroz. Água bastante quente e deixa cozinhar aí pelo tempo indicado na caixa. Claro, temperar e fica assim, ó, bem cremosinho, porque aproveitou todo o amido, do macarrão. E agora é só misturar tudo aí, coloco um pouquinho mais de manteiga e bastante queijo parmesão. Eu finalizei como se estivesse finalizando um risoto. E agora só uma raspinha de limão ciliano pra trazer aquele toque especial. Mistura tudo. Finaliza agora com a rúculazinha, né? Tem que ter aquele verdinho bom, mais parmesão, porque ninguém é de ferro. E olha só, sinceramente, pessoal, essa foi uma das melhores massas que eu já preparei. É muito gostosa, despretensiosa e deliciosa.